Quero, quero, quero carinho Ando à procura de amor Estou com frio e preciso de calor Pode ser moça, velha, emperrujada Eu topo qualquer parada Quero, quero, quero carinho Nem que seja só um bocadinho Quero, quero, quero carinho Nem que seja só um bocadinho Ando à procura de amor Estou com frio e preciso de calor Pode ser moça, velha, emperrujada Eu topo qualquer parada Ando à procura de amor Estou com frio e preciso de calor Pode ser moça, velha, emperrujada Eu topo qualquer parada Quero, quero, quero carinho Nem que seja só um bocadinho Quero, quero, quero carinho Nem que seja só um bocadinho Nem que seja só um bocadinho